Um dos versículos prediletos de um dos meus maiores ídolos, né? Vai falar o cara, não pode ter ídolo, ter ídolo é pecado. Forma de dizer, uma das pessoas que eu mais admiro aqui na Terra, meu pai, o versículo predileto dele é o de Jeremias, capítulo 33, verso 3, exclama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e profundas e lindas que você não sabe. A sugestão do Lucas de São Paulo. Olá pessoal, bom dia, sou o Lucas de São Paulo, primeira igreja batista da Penha. Queria deixar uma reflexão para o pastor Pedão falar, que está lá em Jeremias, capítulo 33, no versículo 3, onde Deus está fazendo a promessa de restauração. Um abraço a todos e que Deus abençoe a vida de todos, sabe? Na versão da nova tradução da linguagem de hoje, diz, e Deus continuou, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. O povo estava vivendo aquela crise da invasão da Babilônia, né? A Babilônia estava invadindo Jerusalém, e aí o Senhor está dizendo que sempre está disposto a nos ajudar. Deus está sempre disposto a estender a sua poderosa mão para a gente, mas nós precisamos buscá-lo, buscá-lo com intensidade, né? Porque se nós chamarmos, ele ouvirá e ele virá o encontro das nossas necessidades. E Deus estava colocando isso de uma forma muito clara para Jeremias. Se você me chamar, Jeremias, eu responderei, né? E aí vou contar para você as coisas misteriosas e maravilhosas que eu estou preparando. Da mesma forma, Deus hoje quer que você chame, que você clame, que você apresente a ele todas as suas lutas, as suas dificuldades, os cativeiros que te prendem, porque o Senhor tem coisas boas, coisas maravilhosas reservadas para você, se você, de fato, buscá-lo e deixar o homem trabalhar. Tá afim? Tchau.